E no mesmo encontro, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, anunciou que o Brasil deve fechar um acordo com os Estados Unidos para vender carne para o país norte-americano. Dia 27 de julho eu estarei em Washington, espero que tudo esteja pronto, está programado para isso, para a gente assinar definitivamente a possibilidade de exportação de carne para os Estados Unidos. Mas mais uma vez, o mercado é de duas mãos, nós estamos abrindo para ir para lá, mas também estamos abrindo para que eles possam vir para cá. Então haverá concorrência sim em determinadas peças, por exemplo, picanha é uma coisa que o americano não come, não tem o hábito de fazer isso como fizemos no Brasil. Talvez vai entrar picanha para o Brasil e os preços possam cair aqui.